Oi, oi galerinha! Hoje é dia 9 de novembro de 2022 e vou estar mostrando aqui meus ganhos de hoje. Fiz 6 entregas, R$40,88 de bike, galerinha, que eu entrego. Tá abrindo aqui, pera aí que o celular é um pouco lento. Tá mostrando pra vocês. Vamos estar esperando a internet carregar, que legal, né? A internet tá lenta. Vai internet, colabora. Vou tentar conectar no Wi-Fi aqui, galerinha. Pra ver se carrega mais rápido. Porque a internet do celular tá uma tartaruga. Não tá saindo, clicando de nada. Aí, carregou. Vocês podem ver, ó, ganho do dia. Esse foi o valor das entregas que eu fiz, ó. Teve uma taxa de espera que eu fiquei mais 30 minutos no restaurante esperando. Aí deu um valor total de R$40,88, como vocês podem ver aqui. E eu tô com saldo de R$72,00 no aplicativo. E é isso, galerinha. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Deixa o like aí, se inscreva no canal. E tamo junto. Valeu, galerinha. E tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.